Bom dia todos nós. Eu gostaria que estamos com um conviv Brian, muito obrigado ao nosso trabalho à Faculdade de Alegre agora. Nós temos um domínio de Mariana Netany, onde estamos fazendo esseма. A gente fala em Oktober, a gente está aqui falando de uma organização para criar um grande grande sociólogo. A gente está em casa e a gente está em casa. Eu acho que a gente não era um homem Não indica que a Universidade de Norte Nacional de Sociologia, ou na Universidade de Anuj. E boa sala de faculdade em 2011 de outubro de 2021, não indica que o trabalho precisa cair e dizer que não se tornou. Na Faculdade de Economia e Sociologia já é uma universidade. E agora já foi realizada por uma primeira faculdade de licença. Nós já fizemos a formação presencial para o mesmo. Nós temos a atenção no economia, gestão e sociologia. Nós temos a testes de acessamento de 10 meses e 1 ano, em octubre. Teste de acessamento de 13 anos. Nós temos a baccalaureia. Nós temos a testes de acessamento de 10 meses e 1 ano, em septem, em octubre. Nós temos a testes de acessamento de 11 anos. Nós temos a testes de acessamento de 15 meses e 2 anos. Nós temos a testes de acessamento de 12 anos. Certo, quem é a testas de acessamento de 15 meses e 2 anos. Segundo, que você tem que ver a testes de acessamento de 12 meses e 1 ano? Nós temos que fazer isso. Você não está fazendo isso? Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós somos candidatos. A economia da vida e a sociologia. A gente não está fazendo isso. não é que a gente não está fazendo isso, mas não é que a gente não está fazendo isso. E a gente não está fazendo isso.